Olá, vamos costurar? Eu sou a Luciana do canal Costurando com Lupime e hoje eu trouxe para vocês uma bermuda que eu vou aumentar o tamanho do zíper dela. Bora lá para o vídeo? Aqui está a bermuda que eu vou modificar. O dono da bermuda, ele acha que o zíper está um pouco curto, então ele pediu para que eu colocasse ele com pelo menos 18 cm, ele tem 14 cm. Eu vou aumentar mais um pouquinho para que ele fique um pouco mais comprido. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é soltar o zíper. Vou começar soltando desse lado. Já desmontei aqui, soltei as duas partes, arranquei o zíper e aqui vocês podem ver que o zíper que eu vou colocar ele é maior do que o zíper que estava ali. Vocês estão vendo aqui que o zíper, aqui onde ele era encaixado, o pedaço do tecido é menor do que o zíper novo. Então o que eu faço aqui? Eu vou colocar uma emenda aqui, para quando eu colocar o zíper ele ficar do tamanho correto. E a mesma coisa eu vou fazer do lado de cá, que é a parte que fica para fora. Eu vou colocar uma emenda aqui também, para que ele possa acompanhar o comprimento. Vou abrir mais um pouco aqui, para chegar até o tamanho que eu quero e colocar o comprimento aqui também, botar um pedacinho para acompanhar o comprimento. O pedaço que eu vou usar para fazer essa emenda é esse pedaço de perna de calça. Eu cortei uma calça, sobre o pedacinho eu sempre guardo, porque sempre tem utilidade, principalmente quando a gente faz muito conserto. Então a gente tem sempre que ter esses pedacinhos de tecido. Aqui é a parte de fora da bermuda. Eu vou virar aqui para dentro e vai ter essa abinha, onde prende o zíper. O que eu fiz aqui? Eu peguei a abinha, soltei um pedacinho aqui e coloquei um tecido assim, ó. Pelo avesso, dobradinho e costurei aqui assim. Para quando eu fizer assim, ó, ele vai estar preso aqui na aba da parte que fica virada para fora. Ele termina mais ou menos aqui, onde está meu dedo. Vou colocar assim, ó. Sei que tem dois dedos a mais. Então agora eu só vou acompanhar aqui o contorno para que ele fique arrematadinho. Ó. Fazer um pequeno corte assim, ó. Para ele ficar bonitinho. Ele vai ser dobrado assim depois para ser pregado aqui na beiradinha, ó. Essa parte ela é presa. Então eu já aumentei aqui o tanto que eu precisava. Agora eu vou para o outro lado. Eu já coloquei a emenda na parte de dentro, que vai ficar para trás e a emenda aqui na parte que vai ficar para a parte da frente. O zíper já está do tamanho da nova beirada. Eu já coloquei as emendas necessárias. Eu vou finalizar, vou repregar o fecho. Eu vou finalizar, vou para a parte final, que é a finalização da parte da frente, que é onde a gente faz aquela costura. E é aqui que é de grande importância. O zíper que estava aqui anteriormente, ele vinha até aqui. Então ela finalizava aqui. Como eu mudei o tamanho do zíper, eu tenho que vir com esse arremate mais para baixo um pouco. Porque se eu arrematar no mesmo local que era, não vai ter servido de nada eu ter trocado o tamanho do zíper. Ele vai continuar do mesmo tamanho. Então eu vou arrematar e vou descer mais dois dedos, até a altura deste alfinete aqui, que é onde eu quero o novo tamanho do zíper. E por dentro, vocês podem ver, que tapou totalmente o zíper. Então a intenção é essa. O zíper não pode ficar sobrando, porque se sobrar ele machuca a pele. Por isso que por dentro tem que ter essa proteção. Está o serviço pronto. O zíper ficou com 18 centímetros. Lembrando que o padrão de roupa masculina, o zíper tem que ser 18. Se a bermuda vier com zíper menor, está fora do padrão. E como eu falei no início do vídeo, eu tinha medido como se fosse 14, mas esse zíper não tinha 14, ele tinha 12 centímetros. Então é muito pequeno para uma roupa masculina. E quando você também pode modificar um zíper assim, quando você compra uma calça, que a pessoa tem a cintura muito fina e o quadril muito largo, se o zíper for curto, não passa no quadril. Então é importante que o zíper seja de pelo menos 18 centímetros. Então se você compra uma roupa e você tem o quadril largo e a cintura fina e o zíper está pequeno, esse serviço pode ser feito. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever, deixar seu like para ajudar nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!